Ai, ai, que bom Uma estrada e uma cabocla Um anjente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Canindé Arpão móvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em morrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas Um orvalho beijando as flores Vê de perto o galo campina Que quando canta muda de cor Vai moindo os pés nos riachos Que água fresca, nosso senhor Vai olhando coisa grande Coisas que pra mó de ver O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla Um anjente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Canindé Arpão móvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em morrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas O orvalho beijando as flores Vê de perto o galo campina Que quando canta muda de cor Vai moindo os pés nos riachos Que água fresca, nosso senhor Vai olhando coisa grande Coisas que pra mó de ver O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla Um anjente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Canindé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla Um anjente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Canindé Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Obrigado.